O tempo tá cheio já agora Não é assim, não é? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei DJ W, tá? Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trabalha e quem tá comigo Eu sei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos pratos Eu não sou daqueles que cospe no prato Tô na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Lembra dos menores no ralé Que você tirou de mané Hoje a fila tá de fé Tá em construção no castelo da fé Tô vendo os invejos do meu progresso É assim que é É assim que é Malandro é malandro e malé Coração de vagabundo bate na sala do pé Toda positividade remando contra a maré É assim que é Malandro é malandro e malé Coração de vagabundo bate na sala do pé Toda positividade remando contra a maré DJ da boca Pega Tá torcendo conto do meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trabalha e quem tá comigo Eu sei quem trabalha e quem tá comigo